Introdução ao livro de Silviane Adjouf, Fighting the Slave Trade, lutando contra o tráfico de escravos. Livro editado pelo Serviço de Difusão Bibliográfica da Universidade de Ohio, Estados Unidos da América e disponível em livrarias da internet na versão em inglês. Nota do tradutor e leitor. Na cultura ocidental, quando se fala na escravidão africana, que durou mais de 300 anos, foi fixada a imagem de que os traficantes de escravos chegavam em África e os negros, cabisbaixos, aterrorizados, entregavam-se aos captores. Também eu estive enganado por esta visão, especialmente quando, lendo nos anos 1970 o livro de Adu Boahen, Topics in West African History, com tradução integral neste canal do YouTube, marcou-me muito a passagem onde ele narra que, na antiga Calabar, hoje na Nigéria, o surgimento de velas de um grande barco era o sinal para inúmeras pequenas canoas aparecerem com escravos para serem entregues aos traficantes. Os anos 1970 marcaram minha primeira ida à África. Dentre os inúmeros amigos que por lá conquistei, especialmente em Gana, estava um próspero montador de ônibus fabricados em Caxias do Sul. Face à nossa intimidade, tive coragem de perguntar-lhe qual a participação dos africanos no tráfico. De sua condição de, em primeiro lugar, chefe tribal em sua vila natal e empresário ao ocidental, disse-me que a elite africana tinha culpa por coparticipação no tráfico. Dos anos 1970 até agora, quando escrevo estas linhas, 2017, muitas águas se passaram sob a ponte que construí. Ouvi histórias de toda ordem, pois, especialmente nos anos 1970, 1980 e 1990, estive incontáveis vezes em vários países das costas leste e oeste, do centro e do sul do continente africano, acompanhado de minha inata curiosidade de jornalista. Fui coletando histórias divergentes, mas nos anos 1990 até agora, livros passaram a ser a companhia. Ainda voltei outras vezes, tanto à Gana quanto à África do Sul. Manja era quase um turista como outro qualquer. E nos livros, bem recentemente, me encantei com a obra de uma professora da Universidade Colúmbia, de Nova Iorque, Saidi A. Hartman. O interessante é que ela faz uma longa viagem por Gana para chegar ao norte, região onde também eu estive algumas vezes. Mansaidi A. vai em busca de resposta para aquela indagação ou formulação inicial. A. esperavam pelos traficantes, ela prova, com narrativas da tradição oral e ruínas das muralhas de defesa contra os traficantes, que, não, o arrancar de seres humanos à África para levá-los, como mercadorias para as Américas, foi, para muitas comunidades africanas, uma reina da luta de resistência. A partir de Saidi A, andei buscando na livraria Amazon.com literatura a respeito da resistência africana no tráfico de escravos. Há muito material. Encontrei, por exemplo, de Stephanie E. Smallwood, Saltwater Slavery. Não conheço tradução do livro para o português. Assim, chamo-o de A Escravidão no Mar. Mas causou-me especial atenção de Silviane A. Diouf, Fighting the Slave Trade. Também sem tradução conhecida, chamo-o de Lutando contra o Tráfico de Escravos. A professora Silviane é filha de um pai senegalês e mãe francesa. Está ligada paternalmente à África. A professora Silviane fez sua formação na França e hoje é professora tanto lá como nos Estados Unidos. Esse livro, um conjunto de ensaios, procura escrutinar exatamente a questão da resistência africana ao tráfico negreiro. Desse livro, sem objetivo comercial, apenas, em verdade, o promovendo, traduzi parte de sua introdução e também parte do ensaio do professor Ismail Rashid, que se encontra na mesma obra. A introdução já coloca a questão proposta por mim, no início, no ponto de vista nem oposto, nem diferente de meus antigos amigos de Gana, mas numa visão que, talvez, a sua época, nos anos imediatamente pós-independência, em 1957, se constituísse em informação não disponível. A introdução. Entre o começo dos anos 1500 e fins da década de 1860, calcula-se que 12 milhões de africanos, homens e mulheres e crianças, foram transportados à força através do Oceano Atlântico. Cerca de 700 mil foram deslocados através do deserto do Saara e do Oceano Índico, num movimento que se iniciou no século VII e durou até o século XX. Se a ideia de deportados africanos caminharem quieta e ordeiramente para o cativeiro perdeu base em alguns círculos intelectuais, ela ainda é bem forte na cultura popular. Da mesma forma, supõe-se que foi passiva ou cúmplice a ação do resto de seus compatriotas e sua falta de remorso por haver permitido ou participarem assim no maciço deslocamento. Em anos recentes, poucos trabalhos investigaram o sentimento de culpa que aparece em algumas narrativas e práticas vinculadas ao tráfico atlântico de escravos. Mas as ações dos africanos durante esses tempos e sua dimensão de colaboração dificilmente foi explorada. Esta coleção de ensaios busca oferecer uma mais equilibrada perspectiva por explorar as várias estratégias usadas pelos africanos contra o tráfico de escravos e está centrada no tráfico atlântico. Mas alguns capítulos cobrem estratégias contra o tráfico transsaariano e o deslocamento doméstico de cativos. E essas análises sugerem que estratégias contra o tráfico de escravos era similar e respeitava destinações. O livro enfoca uma área exclusiva, a costa oeste da África, de forma a assegurar o sentido da amplitude das estratégias usadas pelos povos atacados, de como defender-se e proteger-se do tráfico escravo. Isso evidencia o fato de que eles usaram vários métodos de defesa e ofensiva para se proteger e mecanismos protetivos cumulativamente. Isso também põe luz sobre de como as contradições entre os interesses de indivíduos, famílias, ordens sociais e comunidades desempenharam seu papel no abastecer o tráfico, mesmo povos que lutavam contra isso. Assim, esse livro não é especificamente sobre resistência, que é, indiscutivelmente, a menos estudada área do tráfico de escravos. Resistência à captura e deportação foi uma parte integral das ações africanas, mas suas estratégias contra o tráfico escravo não necessariamente se traduzem em ações de resistência. Em verdade, alguns mecanismos eram baseados na manipulação do comércio para a proteção de si mesmos ou de um grupo. A troca de dois cativos pela liberdade de um ou a venda de um ovo para adquirir armas eram estratégias usadas para proteger especificamente indivíduos, grupos e estados do tráfico escravo. Eles não eram um ataque contra o tráfico, todavia eram direcionados contra seus reais efeitos. Algumas estratégias podem parecer mais acomodação do que resistência. Entretanto, eles usavam, no contexto mais amplo, esta acomodação. Estratégia não significa que povos que tenham perdido o parente, dando dois em troca de um, não iriam, num determinado momento, atacar e queimar o armazém de escravos. Ou que armas adquiridas através da venda de adultos não seriam transformadas em ação diretamente contra o tráfico. Resistência, acomodação, participação no comércio e ataque eram comumente, intimamente ligados. Mas o que exatamente fez o povo para prevenir-se e aos seus e às suas comunidades de serem levados para terras distantes? E que mecanismos eles adotaram para limitar o impacto no negócio de escravos dos comerciantes, soldados e raptores? Que armas ambientais, físicas, culturais e espirituais usaram? Que estratégias de curto e longo prazo usaram? Como suas ações e reações moldaram o seu presente e futuro? Que sistemas políticos e sociais eles designaram para conter a devastação trazida pelo tráfico de escravos? Essas são questões que a literatura não adequadamente encaminhou. Uma grande parte dos estudos sobre o tráfico se focou no seu volume econômico, preço, suprimento, carga, despesa, rentabilidade, ganhos, perda, competição e associações. Por causa dos registros dos armadores, mercantes, bancos e companhias de seguro, foi ensejada a mais extensiva evidência econômica e estatística desproporcionalmente representada no estudo do tráfico de escravos. Mas um grande número, se não a maioria, imaginam os africanos quase que exclusivamente como sócios comerciais, por um lado, e como carga de outro. Visto por uma outra perspectiva, pesquisas baseadas inteiramente ou preliminarmente em livros de registros de escravos e registro de companhias se comparam ao estudo do Holocausto quanto às despesas que incorreram durante o transporte da carga, lucro gerado pelo trabalho não remunerado, quantidade e o custo do gás para as câmaras à morte, tamanho e eficácia dos crematórios e os custos, em geral, dos campos de morte. Na diferença em tratamento histórico entre o Holocausto e o tráfico de escravos, palavras podem desempenhar um papel maior do que prontamente percebida. Se a palavra Holocausto é uma adequada e imediatamente compreendida descrição de um crime contra a humanidade, o que em verdade o foi, a expressão tráfico de escravos deveria, na consciência coletiva, a ele ser igualada e não aceita como apenas a descrição de um empreendimento comercial. Naturalmente, genocídio e outros crimes contra a espécie humana não são empresas comerciais, mas alguém pode ver o tráfico de escravos como apenas, parcialmente, tal. A demanda por trabalho não remunerada nas Américas resultou na compra, rápido, e embarque de africanos por ocidentais que entraram no comércio interno, estabelecendo relações comerciais com os africanos e seus soberanos. O violento sequestro de povos, todavia, não significa, necessariamente, transação dos africanos e das comunidades africanas que eram envolvidas em negócios comerciais. Embora importante para a nossa compreensão dos eventos, a literatura que foca a parte comercial do processo não captura a experiência da vasta maioria dos africanos afetados. Não é querer muito presumir que dezenas de milhões que sofreram direta e indiretamente a este imenso desastre foram principalmente preocupados com a elaboração de estratégias para conter as consequências para si mesmos, para seus amados e para suas comunidades. Violência era intrínseco, mas não o exclusivo componente dessas estratégias, embora de parte das vítimas ou da massa populacional. Se nada além a necessidade de algemas, cordas, correntes, barra de ferro, chicote e canhões, elas sustentaram a verdadeira União Europeia para manter o tráfico de escravos e trabalhos relacionados. Isto, eloquentemente, conta a história da oposição que partia da Interlândia e se estendia até o alto mar. Como narrou um traficante, para segurança e guarda dos escravos a bordo, ou nas praias, ou nos barracões africanos, correntes, ferros para as pernas, algemas, casas fortificadas, eram usadas. Eu desejo assinalar que isso também é uma das necessidades que se fazem preciso para a preservação da ordem como recurso contra as perigosas consequências do tráfico. Traficantes ocidentais eram, em verdade, cuidadosos, quando levando povos pela força para removê-los para fora da África. Sempre que possível, como em São Luís, Goré, no Senegal, James, em Gâmbia, e Bancê, em Serra Leoa, os estabelecimentos escravistas localizavam-se em ilhas para prevenir fugas e dificultar ataques. Em algumas áreas da Guiné-Bissau, o nível de desconfiança e hostilidade era tão alto que, tão pronto, as pessoas se aproximavam dos barcos, a tripulação era ordenada a apanhar as armas, os canhões eram preparados e os fusos de explosão acesos. Alguém precisa, sem qualquer hesitação, atirar neles sem poupar. A perda do navio e a vida da tripulação estavam em jogo. Violência era particularmente evidente. Deu-se através do século XVIII e ficou mais ampla quando numerosas revoltas, diretamente ligadas a isso, irromperam na Senegame. O Forte São José, no Rio Senegal, foi atacado e o comércio foi interrompido por seis anos. diversas conspirações e, em verdade, revoltas ocorreram na ilha de Goré, resultando na morte do governador e alguns soldados. Em Acréscimo, a tripulação de uns poucos navios negreiros foram mortos no Rio Gâmbia. Em Serra Leoa, gente do povo saquearam os alojamentos de escravos do famigerado traficante John Ormond, o nível de fortificações, fortes e barracões, atesta a desconfiança e a apreensão dos europeus. Eles tinham que se proteger, como Jean-Baptiste Duran, da Companhia do Senegal, explicou. Dos navios estrangeiros e dos negros que viviam no país, registros escritos foram encontrados nos séculos 17 e 18 de 69 navios que foram atacados por africanos baseados em terra como oposição a haver cativos a bordo. O ato ou medo de luta armado pode ter parecido aos europeus o mais terrível, mas para os africanos o enfrentamento compreendia mais do que luta física. Era baseado em estratégias nas quais não apenas os homens podiam participar, mas também mulheres, crianças e idosos. Famílias inteiras e comunidades também desempenhavam o seu papel. Como exemplificado nos capítulos seguintes, para proteger e defender a si mesmos, as comunidades e ao desafio do tráfico internacional engendravam mecanismos de longa duração como mover assentamentos para lugares difíceis de serem encontrados, a construção de fortalezas envolvendo novos estilos de liderança mais rígidos e transformando o habitual e a maneira na qual ocupavam suas terras. Uma resposta mais imediata foi a criação de sociedades secretas, organizações de mulheres de comunidades, milícias de jovens redirecionando suas atividades para a proteção e defesa de suas comunidades. Crianças eram transformadas em sentinelas, plantas venenosas e insetos eram tornados aliados e aqueles que possuíam conhecimento de cura espiritual usavam-na para proteger as comunidades. No curto prazo, recursos eram agrupados para resgatar presos em depósitos de escravos na costa. Ao mesmo tempo, formou-se um círculo vicioso e incursões e sequestros tornaram-se mais predominantes, à medida que algumas comunidades, indivíduos e estados trocavam pessoas por acesso a armas de fogo para se protegerem ou para obter a liberdade de seus entes queridos. como uma estratégia imediata e de longo termo, grupos atacavam os navios e os queimavam, bem como a depósito de escravos. Quando tudo mais falhava, esses homens e mulheres se revoltavam nos barracões ou jogavam-se no mar ou provocavam sua morte pela fonte. As pessoas adotavam estratégias defensivas, protetivas e ofensivas e funcionavam de acordo com vários fatores, como o conhecimento que possuíam, embora que uma cultura de violência viril se incline para colocar a luta armada no topo da pirâmide, é fútil dar mais importância a essas estratégias. Elas funcionarão ou não, dependendo das circunstâncias, não por um mérito intrínseco e cada uma responderá a determinada necessidade. Algumas podem haver escolhido por atacar os navios negreiros e depois reassentarem em locais difíceis de encontrar. Face à mudança de circunstâncias, outros podem haver escolhido uma nova morada como decisão primeira. A ideia de que o tráfico de escravos teria terminado se movimentos armados do continente houvessem sido empreendidos persiste na cultura popular atual e tem repercussões nas relações entre alguns afro-americanos e a crescente comunidade de imigrantes africanos cujos ancestrais eles acusam de passividade coletiva. O fato de que os africanos não se constituem em uma população mas muitas nações cujos interesses e necessidades podem ser vastamente divergentes não alcançou ao público em geral. Embora pareça aceitável que os franceses e os ingleses ou os ingleses e os irlandeses lutem uns contra os outros há muitas gerações e não se veem como sendo parte do mesmo povo. sequer da mesma raça essa é uma noção ainda difícil de compreender por muitos quando se refere a povos em África seus conflitos baseados em terra religião política influência disputas dinásticas expansão economia consolidação territorial o que eles consideram tão sério que franceses e ingleses lançaram-se na guerra dos cem anos apresenta-se como trivial a muitos em face da carnificina do tráfico de escravos e o surgimento do racismo refletido sobre estas ideias a poetisa guinense grace nicole escreveu mas eu fui negociada por homens da cor de minha própria pele trocada com a velhinha ou cabra como um saco de amêndoas eu fui trocada por miçangas e panelas por bugigangas não não é fácil esquecer o que recusamos lembrar todo dia eu enxago a mancha de traição em minha boca embora que exponha expressivamente a ferida que dói na diáspora africana contemporânea os sentimentos que descreve são anacrônicos posto que não refletem o ponto de vista dos africanos deportados suas autobiografias e entrevistas claramente evidenciam que não pensam que foram vendidos por irmãos e irmãs negros Omar Ibn Said escreve que foi capturado por infiéis numa guerra Ibrahima Ab Al-Rahman foi feito prisioneiro por Eboes e vendido para Mandingas Job Ben Salomão foi raptado por Mandingas Ali Eizã Gazir Mab por Fulbe Muhammad Ali Ben Said por Kindles O Laudá Pequiano foi sequestrado por dois homens e uma mulher Abubak Al-Sidik foi capturado por exércitos adinkra Joseph Wright foi feito prisioneiro pelos inimigos Samuel Ajayi Crowther por um exército de Maometanos Foulas de Oió e escravos estrangeiros William Thomas foi vendido por gente pertencente a um barracão de escravos de Pedro Blanco Otobá Cugoano o único que em determinado ponto se refere a pessoas de minha própria compreensão foi sequestrado por grandes salteadores e Mahumam Gardo Bakuakua foi tornado prisioneiro por inimigos em parte alguma dos testemunhos de africanos a indicativo de que se sentiram traídos pelo povo da cor de sua própria pele sua perspectiva foi baseada em sua visão de mundo que reconhece diferenças éticas políticas e religiosas mas não os modernos conceitos de uma raça negra ou africanidade com o tempo quando uma abrangente consciência africana não mais étnica desenvolver-se nas Américas a história passada adiante ainda não for a de pessoas sendo vendidas por outros africanos mas que foram individualmente enganados e sequestrados por brancos seduzindo-os desde seus navios negreiros com mercadorias europeias pois na maior parte não se tratavam de reais eventos embora alguns certamente eram mas sim narrativas alegóricas que cobriam de culpa os africanos e seus descendentes todavia a realidade é que a culpa recai sobre aqueles que vieram os levar não aos seus próprios essas memórias dos anciões transformadas em sólidas verdades para seus descendentes mesmo que na maioria das vezes o fossem num sentido objetivo eram construções simbólicas e não reflexos da realidade gerações adiante construíram o modelo da traição este é não historicamente mais verdadeiro do que aquele modelo que substituiu como está bem evidenciado os conceitos de África africanos ser branco e raça inexistível na África assim não podem ser hoje usados para avaliar a ação de povos quando tais conceitos não existiam ademais para esse paradigma de culpabilidade continental dos africanos um conceito bastante perigoso e tortuoso fazer sentido tem de ser baseado na imprecisa crença de que o tráfico de escravos arrancou apenas pessoas que não tinham parentes esposas e amigos que não matavam não se feriam ou mutilavam mais pessoas em África do que deportava para o Aleimar que nunca houve troca no equilíbrio militar de poder de que apenas certas populações eram vitimadas pela exclusão de outras e que aqueles que se tornaram cativos nunca estiveram envolvidos em guerras incursões e rápidos que resultaram na deportação ou escravidão de outros com o forte aumento da imigração o modelo de traição dos africanos encontrou um novo vigor africanos da atualidade são frequentemente acusados por alguns afro-americanos de haver sido vendidos e esperam por um pedido de desculpas Henry Louis Gates Jr. perseguiu essa imagem em sua série de televisão Maravilhas do Mundo Africano chegando ao ponto de dizer que outros se maravilharam o que me faz pensar no grande romance de Yam Oulogun Bound to Violence Limite para a Violência em 1971 se a África foi amaldiçoada por causa da aparente disposição de tantas sociedades africanas em tomar parte do tráfico de escravos negociando o que parece ser seus irmãos e irmãs por uma tigela de Mingau como é examinado neste mesmo volume por Joseph e Inicori a Europa medieval também esteve envolvida no comércio de seus próprios irmãos e irmãs ações para as quais nenhuma maldição divina foi sugerida e o presente não é isenta de atitudes similares de acordo com o relatório sobre o tráfico de pessoas do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América em 2002 traficantes espalhados pelo mundo compraram venderam e transportaram entre 700 mil e 4 milhões de indivíduos na maioria mulheres jovens e crianças todos os anos com destino à prostituição e ao trabalho escravo 26 nações na Europa e na antiga União Soviética 19 na Ásia 10 nas Américas 16 na África e 6 no Oriente Médio estão envolvidas como países fontes de trânsito e destino seria surpreendente ser africanos africanos dos séculos 16 até 19 houvessem sido politicamente racialmente e moralmente mais esclarecidos do que outros povos no passado e do presente e provavelmente no futuro quanto a sua maciça colaboração que faz com que muitos acreditem tenha sido necessária para o deslocamento de 12 milhões de pessoas o presente tráfico de seres humanos oferece alguns palpites os Estados Unidos da América sozinhos recebem como país de trânsito ou de destino anualmente 50 mil vítimas de tráfico sexual num lapso temporal de 370 anos a duração do tráfico transatlântico de escravos se esses números forem mantidos 18 milhões e meio de mulheres e crianças passarão por essas redes que manifestamente não envolvem na maioria europeus asiáticos africanos orientais e americanos a destruição trazida pelo tráfico atlântico de escravos foi sem precedentes seu impacto em três continentes foi enorme e suas consequências sobre povos africanos devastador foi único mas sua unicidade não pode esconder o fato de que a reação de algumas pessoas sua participação em particular foi exclusividade do continente e que vários atos africanos contra a deportação e escravidão não eram frequentemente vistos em outras praias mesmo mesmo numa escala menos comensurável com ataques que outros povos sofreram as deportações na Inglaterra e em menor escala na França de pessoas para servidão a contrato nos Estados Unidos eram suas próprias crianças raptadas os prisioneiros de guerra as prostitutas e os convictos todos são um exemplo mais ainda a ideia de que os pobres ingleses devem ser escravizados era ardorosamente defendida por renomados intelectuais até meados dos anos 1700 ciente destes paralelos um rei do Dalmé assinalou a um governador britânico podemos ser condenados por enviar nossos criminosos para terras estrangeiras sabendo que vocês fazem o mesmo as políticas inglesas e francesas de deportação não mereceram contestação não existe registro de manifestações contrárias à marcha dos condenados em direção aos navios que os levariam para os Estados Unidos e para a Austrália não houve ataque a navios para os libertar nenhuma repugnância moral ao envio de brancos ou irmãos nenhum ataque político à expatriação forçada bem distinta de uma voluntária servidão a contrato tampouco nenhuma rebelião a bordo de navios mas como mostra este volume muitas dessas ações foram registradas em África elas eram parte da realidade evidentemente não eram o todo realidade sobre um tão longo período de tempo e na dimensão de um continente era complicado como em outras áreas do mundo havia os componentes de ganância tirania exploração abuso interesses próprios de certos grupos a luta organizada rebeldia egoísmo altruísmo colaboração desinteressada medo heroísmo apatia participação participação forçada pânico covardia e desafios assim os capítulos neste volume exploram uma história complexa de sucessos derrotas e contradições ao fim as estratégias tiveram um efeito positivo elas não conseguiram parar com o tráfico mas com certeza o diminuiu os traficantes tiveram que adentrar mais o continente em busca de cativos cujos mecanismos de ataque e defesa acarretavam mais tempo mais baixas dentre os captores havia que despender mais tempo em deslocamento para alcançar a costa com grandes riscos de fugas ferimentos e mortes além disto havia custos adicionais para manter seguros os depósitos de escravos e os navios negreiros a resistência fez baixar o número de negociáveis aumentando o custo de manter funcionando o comércio pouco se duvida que milhões foram poupados embora que em certos casos fez com que os traficantes se voltassem para áreas mais vulneráveis uma devoção à ideia de liberdade a qualquer pressão rebelião e antes crasidão na costa alta da Guiné no século 18 e 19 por Ismail Rashid observadores observadores europeus da atualidade bem como tradições orais regionais se referem às revoltas em larga escala de escravos e a inúmeros enclaves de fugitivos na costa alta da Guiné durante os séculos 18 e 19 estas fugas e levantes perturbaram a política a economia e a sociedade embora pesquisadores hajam começado a prestar atenção à resistência africana e à escravidão no continente estudo das revoltas de escravos e comunidades na costa oeste da África tem sido restrito persiste ainda o exagero se não a percepção errada sobre a cumplicidade dos africanos no tráfico de escravos e sua aceitação à servidão em verdade muitos estudiosos recusam reconhecer os atos de resistência por parte dos africanos escravizados como parte de um contínuo fluxo anti-escravista no continente e ainda insistem em ver o movimento anti-escravidão como emergindo apenas de ideias religiosas econômicas e filosóficas do iluminismo europeu do século 18 conhecer a exata natureza das ideias e formas de consciência social que animaram os africanos escravizados é difícil uma vez que a maioria das evidências históricas tem sido passadas através da visão de viajantes europeus abolicionistas e administradores coloniais não obstante estes registros apontam para a oposição por africanos à escravidão expressa por rebeliões pelo registro da existência de comunidades livres e em alguns casos a apropriação e criativa reinterpretação de ideias hegemônicas este capítulo mostrará que no caso da costa alta da Guiné africanos escravizados rotineiramente afirmavam sua liberdade não pela inserção em sociedades escravistas ou pela renegociação de parentes dependentes como defendem alguns pensadores mas por definitiva rejeição e oposição à servidão as duas rebeliões na região o tema principal a rebelião mandinga no século 18 e a rebelião bilali no 19 atestam a tenacidade dos escravizados em resistir e afirmar sua liberdade este capítulo considera resistências como uma pletora de espontâneas organizadas ações cobertas ou dissimuladas destinadas a frustrar as intenções de raptores traficantes e proprietários de escravos em comum essas ações abarcam formas cotidianas de resistência amplificadas por James Scott em 1985 bem como as mais violentas contestações que acentua CLR James em 1963 e 1969 quando da captura e nos mais iniciais estágios da escravização o escravizado resistia primeiramente para reafirmar o controle soberano sobre aquilo que John Stuart Neal define como eu mente e corpo de cada um e busca reestabelecer seu sentido de dignidade pessoal quando da troca comercial a prisão e o transporte a resistência recebeu mais uma camada na medida em que os cativos lutavam contra o processo que tentava regularizar e legalizar o roubo de suas pessoas e fixar-lhes mais seguramente o rótulo de escravidão na sociedade escravocrata onde o peso de forças hegemônicas e institucionais bem como o parentesco eram manipulados para reforçar a sujeição do escravizado eles lutaram para romper as amarras dessas forças e parentesco este capítulo presta especial atenção a violência posto que ela era parte integrante do tráfico atlântico também ações violentas algumas vezes sejam textos que não prontamente eram imagem do cotidiano por isto historiadores dão um escopo mais amplo para o estudo de ideias e ações dos escravizados no século 18 a violência militar se tornou o meio dominante pelo qual grupos adquiriam e reproduziam poderes políticos e sociais na costa alta da Guiné o contexto histórico de resistência séculos de migração expansão do islamismo e o comércio moldaram uma paisagem política e cultural da região da costa alta da Guiné drenada pelos rios coulete escarciês as bacias do rio serra leoa as terras altas de futajalon e a costa atlântica limba bulon emne baga loco sozo mandinga curanco e fula igualmente compartilharam e competiram pelo controle da área em meados do século 18 o fula dominava as terras altas de futajalon enquanto o mandinga sozo bulon e temne dominavam várias áreas na linha costal embora muitos destes grupos compartilhassem proximidade cultural linguística e religiosa o islamismo se tornou a força dominante em suas diferenças políticas sociais e religiosas terras desenvolvimentos históricos entrelaçados moldaram o contexto da escravidão e resistência a ela nos séculos 18 e 19 o primeiro foi o surgimento de relativamente poderosos entes políticos como o futajalon e o moriá este era um dos muitos pequenos estados mande cujas linhagens governantes tentaram expandir dominação territorial econômica e religiosa futajalon foi o mais bem sucedido nessa direção principalmente porque sua elite Fula resolveu lançar uma guerra santa Gerard em 1720 após o sucesso no Senegal de Futa Toro e Futa Bundu embora tenha tido sucesso em converter muitos ao islã a Gerard também se tornou justificativa para a escravização dos não muçulmanos da área os islamitas apresentavam um claro coerente discurso para justificar a escravização dos infiéis como definiu numa carta ao governador de Serra Leoa em 1810 o imã de Futa Jalon eles são cafirs infiéis e são como asmos folgados eles nada sabem sobre os poderes de Deus e ainda menos dos poderes dos homens e de nossa parte você não está vendendo nenhum nome que conheça a verdade de Deus a gente que costumamos vender para vocês não reconhece a religião de Moisés paz esteja com ele nem a religião de Maomé nem de qualquer dos profetas que Deus envia e vença sobre ele e paz o segundo deslumbramento histórico foi a dramática mudança no sistema de comércio atlântico que chegou ao seu auge na metade do século 18 em termos de organização número de escravos transportados e os preços pagos em fins dos anos 1790 o tráfico havia encolhido a sua demanda e preços caíram o número de pessoas transportadas baixou de 108.100 nos anos 1760 para 47.200 nos anos 1780 mercados abarrotados as revoluções francesas e americanas o embargo pelos governantes de futa jalão visando aumentar os preços e intermitentes conflitos regionais levaram a um declínio do tráfico o terceiro talvez o mais crucial na virada do tráfico de escravos foi o crescimento do abolicionismo e a criação em 1787 do assentamento Freetown apesar de ser o não auspicioso começo o posto avançado cresceu para se tornar um símbolo anti-escravista alguns dos mais engajados e escrupulosos residentes assumiram a tarefa de lutar contra a escravidão tão seriamente que também procuraram fazer com que os chefes das vizinhanças se desvencilhassem de seu espírito escravista depois que a coroa britânica assumiu o poder em 1808 tornando colônia eles asseguraram força militar e meios institucionais o esquadrão naval e comissões mistas para estancar o flujo escravista na região em uma das mais profundas ironias da história a Inglaterra o próprio país que ajudou e facilitou a dramática expansão da escravatura no século XVIII estava agora no século XIX tentando restringi-la a colônia de Freetown ensejava acolhimento a escravos subjetivos mas a ação efetiva do Estado nessa direção se fazia sentir mais em alto mar do que em terra todavia entre as expedições diplomáticas de Watts em 1794 e de Blyden em 1782 a Timbo capital de Futajalon a capacidade do poder colonial de intervenção em assuntos regionais se expandiu consideravelmente uma resistência continuada da captura à caravela e ao cativeiro os africanos não eram desprovidos de bons sentimentos se não que um forte sentido de raiz a seu solo nativo junto com um justo juízo do valor da liberdade Alexander Alexander Falcon Bridge uma história do tráfico de escravos na costa da África a resistência africana à servidão se iniciou no momento do cativeiro e continuou pelos barracões na costa se mantendo no interior das caravelas os africanos combatiam a desumanidade que se fazia presente em cada estágio do processo com estratégias visíveis ou ocultas de fuga motins formação de quilombos e suicídio observadores contemporâneos também notaram atos mais reflexivos e instintivos a sua repentina perda de liberdade alguns gritavam para chamar a atenção de seus captores e se tivessem sorte estes poderiam fugir apavorados já nos navios e greves haviam os que se tomavam de melancolia e mesmo forçados recusavam a comer e receber remédios condenando-se a morrer de fome muitos jogavam-se no mar ou se enforcavam de acordo com uma narrativa de Naimbana um regente do século dezoito em Serra Leoa história recontada por Wadstrom se não estiverem armados eles vão atacar ou esfaquear qualquer pessoa que deles se aproxime é comum que cortem suas próprias gargantas ou de alguma forma se destruam ele tomou conhecimento de que mais de uma centena de escravos cometeram suicídio antes que pudessem levá-los aos navios narrativas europeias do século dezoito sobre a costa alta da Guiné estão repletas de esboços sobre violenta resistência por parte de escravos africanos em 1720 Tamba um chefe da região do rio Núñez organizou seu povo para enfrentar africanos e europeus traficantes de escravos ele obstruiu seu comércio e executou os intermediários que capturou enfim foi capturado vendido e tornado escravo todavia no navio organizou uma revolta entre os cativos que foi brutalmente esmagada Tamba foi morto e seu fígado usado como alimento para os que o apoiaram e que na sequência também foram executados por volta de 1750 cerca de 100 cativos liderados por um fula chamado Old Mano se rebelou a bordo do navio holandês Claire B. Williams com a colaboração de um chefe local fugiram e estabeleceram e fundaram um quilombo nas montanhas longe da costa da Serra Leoa o quilombo passou a ser um alvo para os caçadores de escravos e os residentes e os fugitivos eram considerados tão ciumentos de estranhos que não permitiu que se aproximassem sequer observassem as avenidas de sua cidade todavia quando os franceses atacaram o recém estabelecido assentamento para os libertos em 1794 asseguraram refúgio para alguns dos assentados outros não tiveram a mesma sorte pois tiveram de pagar o mais alto preço por sua resistência a morte em torno a 1789 um grupo de escravizados se revoltou em um veleiro americano um homem iniciou o ataque deslocou-se correndo até a cabine e abriu o rosto e o peito do capitão com um machado ferindo a seguir com gravidade a um passageiro o capitão morreu os rebeldes liberaram os feridos e os tripulantes que não ofereceram resistência num outro caso um chefe militar que havia sido derrotado e vendido por seu desafeto ordenou uma rebelião assim o capitão e seus amigos sentaram-se para jantar e um sinal foi dado os escravos removeram os grilhões uns dos outros e liderados pelo chefe atacaram a barricada de defesa mas não tiveram sucesso as armas estavam apontadas para eles assim que alguns foram mortos muitos saltaram para o mar e a insurreição foi sufocada o capitão reuniu os escravos restantes para saber quem havia sido o líder do movimento o chefe sem temor se apresentou dizendo-se o responsável que desejava dar liberdade a todos os escravos a bordo e que lastimava seu insucesso mas que para si mesmo se considerava satisfeito com a perspectiva imediata de obter sua liberdade o comandante o enforcou em seguida usando um braço sumasto noutra narrativa 40 escravos se revoltaram num navio de Boston eles afrouxaram seus grilhões e mataram o capitão e sua tripulação apesar de seus apelos de que estavam dispostos a se render e libertar todos os escravos mantiveram com vida alguns marinheiros de forma que os pudessem levar a algum seguro mas o navio enfim encalhou três dos marinheiros conseguiram escapar e buscar ajuda de um traficante e de uma patrulha armada para enfrentar os rebeldes travou-se uma batalha entre os rebeldes e o traficante já sem munição e com a morte de alguns de seus os rebeldes tentaram escapar em um bote foram capturados e revendidos a resistência não se voltava apenas contra o comércio mas também contra a escravização interna de meados até fins do século XVIII muitas revoltas irromperam na costa alta da Guiné quando os escravizados lutavam contra traficantes e proprietários africanos e europeus em 1756 a população escravizada de Futa Jalon se sublevou contra a classe de senhores declarando-se livre e migrando para o noroeste na direção de Futa Bundu ali construíram um bem fortificado assentamento chamado Conde Ha que foi rapidamente atacado pelo Fula e seus aliados James Watt um emissário britânico para o Wal-Mami autoridade islâmica cita duas outras rebeliões contra a elite Futa Jalon durante sua visita ao Timbo em 1794 ele assinalou a extensa destruição causada pela revolta sua brutal repressão e a execução de 30 homens em meio aos líderes houve outras rebeliões nessa mesma região em muitas circunstâncias povos escravizados formaram comunidades de libertos que se tornaram exemplo para outros fugitivos e rebeliões como os quilombos no Caribe e nas Américas os escravizados africanos conscientemente criaram essas comunidades para assegurar sua liberdade separarem-se de seus escravizadores e ganhar autonomia sobre suas vidas a rebelião mandinga 1785 1796 os escravos negros não se mostram sempre felizes por seus amos negros como os apologistas da escravidão europeus até os dias de hoje desejariam que todos acreditassem como consequência de frequentes rebeliões a elite escravocrata com rigor vigiava os escravos em futajalon foram banidos de portar armas de fogo todavia a medida restritiva não conseguiu prevenir o levante de escravos que ocorreu em 1785 esta foi uma das maiores e mais prolongadas rebeliões anti-escravidão e afetou toda a costa alta da Guiné estava envolvido um grupo de Temi Baga e Gulon e se voltava contra os regulos Mandinga e a elite escravocrata de Moriá um estado fundado em torno a 1720 a elite de Moriá era composta de guerreiros traficantes e missionários islâmicos estendeu consideravelmente sua influência e poder sobre a economia e política nos rios do norte no período entre 1720 e 1760 sua pressão levou a intromissão nos territórios vizinhos de Bulon Baga e Temne os conflitos decorrentes ensejaram uma reserva de cativos para a troca com europeus na costa e no mercado interno por produtos agrícolas Moriá se tornou não apenas a maior sociedade escravista mas também um importante centro comercial conectando o interior com os comerciantes da costa a escravidão representava entre 70 e 80% da população em torno aos anos 1770 e tinha no arroz sua maior produção agrícola a elite de Moriá mantinha seus escravos em plantações em forma de vilas que rapidamente em 50 anos se multiplicaram um governante Fenda Modu Dumbuia era o proprietário de nove dessas vilas e registrava haver produzido por ano 100 toneladas de arroz e também 100 toneladas de sal estes proprietários de escravos usavam em suas plantações de arroz geralmente escravos jovens até que num certo ponto os vendiam para os europeus da costa todavia o excesso e os rejeitos no tráfico ensejavam a presença de uma maior população permanente era em primeiro lugar a dureza da servidão e depois a tirania dos senhores de escravos que levava a revoluções a elite também mantinha um pequeno número de escravos domésticos neste grupo se incluíam antigos escravos os de confiança e suas esposas e concubinas de quem os filhos herdavam a condição de liberto amo os escravos Baga Temne e Bulon cuidadosamente planejaram sua revolta eles aproveitaram a oportunidade que se apresentou face a eclosão de uma guerra entre os de Moriá e seus vizinhos Soso assim descrita por Matigos Os mandiga que são extremamente cruéis no tratamento dos escravos haviam conduzido tal prática julgamentos que feitiçaria a um excesso que em 1785 houve uma insurreição geral os escravos se valeram da oportunidade quando seus guerreiros se encontravam lutando além para atacar seus amos quando alguns deles foram mortos e tiveram suas cabeças decapicadas e postas em destino na ponta de estacas como símbolo de vitória e liberdade A seguir incendiaram os arrozais que estavam no ponto de colheita o que reduziu os mandinga à pobreza e quando retornaram para suas vilas as fortificaram de tal modo que bloquearam qualquer caminho que levasse e que assim pudessem receber qualquer tipo de assistência deixando seus chefes remanescentes sob a necessidade de reivindicar os rebeldes tinham vários líderes mas dois apenas identificados em fontes confiáveis Mambier e Dan Sargento a rebelião que afetou por inteiro os rios do norte da região envolveu entre 600 a 800 pessoas que residiam nas vilas de escravos eles inflamaram os arrozais a fonte de sustento do Estado muitos rebeldes fugiram para Yangiacuri Khan e Funko no país Soso localizado no sopé das montanhas se estendeu desde aonde o rio Colentem Grande Scarsier nasce Yangiacuri era um ponto muito defensado adiante os insurgentes fortificaram a cidade com muros de barro de até 3 metros de altura contando com 3 torres de atalaia aumentaram o número de recrutados e asseguraram refúgio para outros escravos homens e mulheres ao mesmo tempo em que atraíram homens livres de Soso Esses eram possivelmente peões cuja condição socioeconômica não teria sido radicalmente diferente daquela dos rebeldes No passar de uma década pequenos assentamentos adicionais apareceram em Yangiacuri Kani e Funko Quando o conflito entre os réglos de Moriá e Soso amainou a classe dominante escravista retomou a iniciativa contra Yangiacuri e outras comunidades quilombolas Eles atacaram de surpresa incursionando capturaram e venderam no tráfico escravos tanto fugitivos quanto puderam capturar Em resposta os rebeldes se organizaram e atacaram Moriá Melacuri Berier Kisi e outros estados Mandinga Também capturaram e venderam diversos membros da elite governante desses territórios A maré se virou contra os insurgentes quando Soso e Mandinga chegaram a uma trégua Antes de 1795 a elite governante e escravista de Soso tolerou e mesmo tacitamente apoiou a rebeldia contra os Mandinga uma vez que isso se constituía em complemento a seu esforço de guerra Mas quando as massas escravizadas entre si se tornaram cada vez mais amigáveis e se incorporavam aos quadros dos insurgentes a elite Soso ficou alarmada e buscou aliança com os Mandinga uma vez que a revolta desafiava por inteiro as fundações socioeconômicas da região Aliança Soso Mandinga com o apoio do mercenário europeu Thomas Rand atacou o assentamento rebelde com armamento pesado na estação da chuva de 1795 destruíram os pequenos assentamentos matando a maioria dos habitantes e vendendo o resto no tráfico Yang Yakuri se mostrou mais difícil de capturar e como a aliança sofreu pesadas baixas em suas repetidas tentativas de derrubar os muros então mudou de tática o Soso e o Mandinga fizeram um círculo fechando a cidade num esforço de com a fome subjugar seus cerca de 900 habitantes a mais ergueram altas paliçadas e plataformas das quais com flechas de fogo incendiavam as casas todas com cobertura de sapé e se incendiavam por completo a população ficou reduzida a umas 500 pessoas os escravos e os libertos de Soso que se juntaram corajosamente lutaram por sua causa comum recusaram-se se render e optaram por consumirem-se até a morte pela fome do que viver com o inimigo sob a liderança de Das Ange Mambi e outros causaram pesadas perdas na aliança Soso-Mandinga De acordo com uma estimativa a coalizão diminuiu de 2.500 para menos de mil guerreiros Os rebeldes foram enfim derrotados quando Dan Saj foi traído e capturado em uma tentativa de reabastecer o suprimento dos rebeldes Dala Mohamed Dala Modu filho de Fenda Modu filho de uma poderosa família Mandinga de Wankafong apresentou uma interessante percepção para a derrota dos rebeldes em Yangiakuri Modu era um chefe imã e negociante que se estabeleceu em Freetown com 50 seguidores O governo o acusou de tráfico de escravos e o deportou Em seu julgamento alegou que era um imã e um chefe por seu papel em derrotar os insurgentes de Yangiakuri Cinco reis se reuniram contra Yangiakuri e me prometeram que se eu pudesse tomar o lugar e arrasá-lo com o fogo eu receberia o título de imã Assim lutei por cinco meses e meio e venci queimei tudo e derrubei as muralhas enfim trouxe todos os cativos ante os reis e os coloquei ao lado Implício no testemunho Dalla Mohamed é que foi necessário mais do que força militar para derrotar os rebeldes que foram acusados de haver praticado feitiçaria é difícil verificar sua versão nos eventos mas não há dúvida de que a família de Modu estava enredada no tráfico de escravos na região outros observadores contemporâneos afirmam que a maioria dos residentes das vilas de quilômbolas foi morta ou vendida no tráfico um pequeno número liderado por Mambê conseguiu escapar e formar um assentamento em Bena um território sozo na parte alta do rio Grande Escarciés a atitude da elite mandinga quanto aos seus cativos após a rebelião não é conhecida face a falta de documentação adequada todavia duas observações em fins do século 19 e início do 20 dão indícios de que houve mudanças com o passar do tempo Blyden viajando por Moriá e Cercanias em 1873 dá conta de que alguns donos de escravos optaram por encaminhá-los para o islamismo registrou que o rei de Tazim ergueu uma grande mesquita em Fazingá uma de suas cidades de escravos enquanto a conversão era opcional para os adultos escravos seus filhos eram desde logo introduzidos no Corão ele sustentava que o escravo que se converte ao islam é livre oficiais coloniais que teceram comentários sobre a escravidão doméstica nos anos iniciais do século 20 assinalaram que os mandinga consideravam os escravos distintamente inferiores eles os tratavam com excepcional liberalidade e consideração permitiam que desfrutassem três dias para a plantação pessoal davam-lhes roupas decentes nas sextas-feiras e feriados e permitiam aos homens se casar numa idade adequada a rebelião mandinga desempenhou um papel não importa quão obliquamente em dar partida a esta excepcional liberalidade da parte dos donos de escravos revolta de escravos no século 19 diferentemente das revoltas do século 18 as do século posterior se deram num contexto internacional transformado a habilidade dos escravocratas de dispor de um grande número de cativos para oferecer aos europeus para o transporte transatlântico diminuiu década após década também a resistência dos escravizados se constituiu em elemento modificador do cenário continuadas fugas matanças de donos de escravos e nascimento de quilombos por exemplo em 1825 1826 Curanco e Kono liderados por Tamba massacraram seus proprietários além dos libertos e suas famílias em Iana então buscaram refúgio em Tambacá em outros eventos mesmo que elementos de separação social e rebelião fossem evidentes o contexto de sua execução foi dissimilar porque a disseminação do Islã fez com que o significado fosse diferente em penetrando na vida dos escravos quer através de sua conversão voluntária ou pela ação de seus amos o islamismo estabeleceu uma linguagem compartilhada que podia ser entendida por escravo e senhor ainda que com diferentes pontos de vantagem seja qual fosse a perspectiva oferecia uma nova possibilidade de liberdade e resistência ao cativeiro a mudança de relação entre o islamismo e o anti-escravismo tornou-se claro na rebelião rubu contra o estado futa jalon nos anos 1850 liderada por um clérigo reformista muçulmano mamadu jure e seu filho abal foi motivada por desagrado popular a excessos políticos e sociais da aristocracia governante em futa jalon os rebeldes compostos por escravos peões e outros a margem da sociedade separaram-se do estado e formaram comunidades teocráticas autônomas nos arredores de acordo com Bryden eles eram chamados de ubus ou ubus porque ao deixar suas casas cantavam um verso no corão no qual a palavra ubu aparece por duas vezes o verso diz os que possuem o amor do mensageiro de Deus a verdadeira fonte de seu nome continha uma deslegitimação das reivindicações de seus senhores e a legitimação de suas próprias em afirmando ter o amor do mensageiro de Deus os rebeldes se apropriaram da capa do jihad e sua campanha barakah graça que era o fundamento religioso da hegemônica aristocracia futa jalon para esfregar o sal na ferida uma circular de 1873 assinalava que a república sob a liderança de Abau filho de Jure se libertava de todas as obrigações quanto ao Alami ou seja que não tinha qualquer intenção de reconhecer sua autoridade que abolia a escravidão e que dava boas-vindas a aqueles que se libertassem de seus anos a elite de futa jalon os herdeiros da grande revolução islâmica severamente denunciaram as pretensões de Mamadou de mestre sagrado eles atacaram e destruíram a capital de Ubu Lamiá pondo em andamento uma ação gradual de desintegração pelo banditismo em seu uso de violência luta e separação social a rebelião Ubu mostra um número importante de lições sobre a escravidão naquela religião ela dá ênfase para persistência de padrões de resistência adotados por gerações anteriores de rebeldia mostra novos caminhos pelos quais os escravizados se voltaram para o discurso islâmico para contestar a legitimidade de seus opressores também revela a lógica contraditória senão a inadequação para absorver paradigmas pois se do islamismo era esperado assegurar uma absorção dos escravizados postos à margem porque escolheram tão violentamente rejeitar a sociedade dominante que os escravizava a rebelião Bilal 1838 1872 ele Bilal teve sucesso em formar um grande poderoso governo e despertar entre um largo contingente de serviços não apenas uma devoção à ideia de liberdade a qualquer preço mas uma forte ligação entre si e um ódio com todos aqueles que mantinham escravos e ele é sem dúvida escrupuloso como o preço que paga por seu apoio Eduardo Blyden ao governador Arthur Kennedy 10 de janeiro de 1872 Essa lógica contraditória de absorção foi mais flagrante na rebelião Bilali uma das mais violentas e prolongadas instâncias de resistência dos escravos não exportados Os levantes tinham como objetivo mais comumente a elite Soso de Kukuna Bilali O líder da revolta era o filho de Almami Namina Sheka Dumbuia O rei Soso de Kukuna com uma mulher escrava de Curanco As qualidades de Bilali eram profundamente evocadas para os seguidores do profeta Maomé de quem adquiriu o nome O original Bilali um africano escravo conseguiu sua liberdade por se tornar um dos primeiros convertidos para a incipiente fé Muhammad Recompensou sua fé e devoção apontando-o como o primeiro ao Muadden aquele que faz o chamado para as preces Alami Dumbuia o muçulmano deve ter percebido o simbolismo do nome quando nomeou assim a seu filho com a concubina Embora que o rei nunca houvesse reconhecido publicamente a paternidade assegurou que ele recebesse intensos ensinamentos sobre o Corão e treinamento militar como era da tradição estipulou que quando viesse a morrer ele deveria se tornar livre quando ele morreu em 1838 todavia a família se negou a respeitar sua vontade ao contrário seu sucessor o Alami Terena e o Alami Arafan o Mime se empenharam em estender o cativeiro de Bilali Bilali então fugiu com sua família e apoiadores foram de início para Detenge uma pequena vila não muito distante de Cocuna e aí assediado pelos donos de escravos de Cocuna partiu para o país de Tonco Limba em 1838 os Limba que historicamente estiveram assediados por diferentes aristocracias da região proprietários de escravos deram-lhe refúgio e um espaço onde assentar-se por todo o período de aprisionamento e tráfico de escravos na região os Limba se mantiveram em suas fronteiras oficiais da colônia em princípio do século XX notaram que havia apenas uma taxa de 5% de donos de escravos e sugeriram que estes eram os que mantiveram um longo relacionamento com os Temne e haviam sido islamizados O assentamento de Bilal se tornou um refúgio para os fugitivos das vizinhanças de Soso e Temne Ele se manteve um devoto muçulmano e sua fama de oposição à escravatura e sua prontidão em proteger a liberdade se espalhou Em retribuição os libertos deram-lhe completa lealdade e obrigação de defender Laminiá e outros assentamentos livres que visejavam à volta Bilal escapou da escravidão e com um assentamento tido como um céu seguro para os subjetivos irritou não apenas seu ex-amo o Alamim Mumini mas também outros importantes senhores de escravos da região eles os consideravam pejorativamente como murtá fugitivos suas ações especialmente o provisionamento para os refugiados para escaparem potencialmente desafiou todo o sistema escravista da região sua comunidade livre e sua firme postura contra a escravidão representava uma ruptura da perversa e predatória cultura escravocrata seus oponentes viam Laminiá como uma segunda frital no coração de sua região e não pouparam esforços para eliminá-la por mais de três décadas o novo espartaco como um ingleso descreveu resistiu aos reis Sosso Mandinga e Temele que tentaram truncar seu crescente poder e apoio repetidas tentativas de destruir Laminiá falharam três revoltas subsequentes se tornaram entrelaçadas com conflitos dinásticos em Moriá e rivalidade comercial sobre a cidade estratégica de Cambia que retiveram sua centralidade na economia do Atlântico mesmo quando a ênfase mudou da escravidão para as mercadorias agrícolas o conflito arrastou forças militares de praticamente todos os mais importantes entes políticos da região inclusive Tonco Limba Cucuna Bela Moriá Sumbuia Samu Magbema Kualá Mambolo e Kassé e Dostemne e Mende os territórios ao sul do rio Poquei a elite escravista mostrava-se tão desesperada em derrotar Bilali que Kandé Bujari um dos reis de Moriá lançou mão de recrutar soldados de suas vilas de escravos prometia liberdade em troca de um apoio militar Blyden sucintamente descreveu a estratégia de Bukari e a apreensão em meio aos escravocatas da região assim assim por uma espécie de processo simile similibus ele esperava eliminar a força de Bilali serve contra servas armar escravos um expediente sempre temido em países escravistas é visto como mais sério do que a própria guerra a parte pensante da comunidade fica justamente alarmada com as gigantescas proporções que o conflito pode adquirir se assumir uma luta anti-escravidão a situação para a qual eles não estarão certamente preparados o governo britânico em Feital também ficou preocupado com o conflito especialmente por desestabilizar o comércio a resposta a petições de seus sujeitos o governo tentou eliminar o conflito juntando violência e diplomacia em 1857 o governo atacou e ocupou Gambia em 1861 assinou o tratado com as partes em conflito nos quais prometiam manter a paz e desobstruir as rotas de comércio em 1870 os líderes Sosso e os de Temne finalmente concordaram por fim a sua cruzada contra Bilali sob a condição de que ele pararia de dar abrigo aos escravos fugitivos Bilali concordou a animosidade contra Bilali desapareceu com a eclosão de uma guerra civil em Moriá a competição dinâmica e a rivalidade comercial ensejaram apenas parte da razão pela qual a elite regional se envolveu na facção contenciosa a rebelião de Bilali no cerne de sua revolta havia falhas ou inadequações ao desenvolvimento de mecanismos de absorção na sociedade como muçulmano e filho de um homem livre Bilali pôde com direito pedir por sua liberdade especialmente após a morte de seu pai senhor de escravos a mais sendo um escravo doméstico seria culturalmente impróprio se não politicamente incorreto para os parentes buscar acentuar ao invés de atenuar seu estado serviu assim tanto nos costumes e nos termos islâmicos seus parentes e seus apoiadores violavam práticas aceitas Blyden sugere que mesmo alguns de seus inimigos concordavam com sua titulação e seu direito de defesa da liberdade o que não aceitavam era o direito de promover anti-escravidão através de recrutamento e acolhimento de escravos as divisões refletiam as diferenças de interpretação do envolvimento em práticas de escravidão e suas taxas de ajustamento a mudança da realidade histórica A intervenção de Blyden e em verdade da administração colonial de Freetown é essencial para o entendimento da lógica contraditória da luta anti-escravista dos fins do século XIX em Serra Leoa De um lado a missão e intervenção de Blyden na rebelião de Bilal positivamente ligou o envolvimento das tradições nativas de anti-escravidão com o iluminismo abolicionista da colônia de Freetown ele forneceu a linguagem para os burocratas coloniais em Freetown e Londres entenderem a essência da luta de Bilal e intervir favoravelmente em seu nome como um islamófilo ele louvava a capacidade da religião de por completo deixar praticar sua anti-escravidão e ensejar um potencial civilizatório para a região de outra parte a intervenção revelou as contradições no comprometimento britânico com a anti-escravidão Blyden deu eloquente depoimento das devastadoras consequências da escravidão e do empobrecimento das condições dos escravizados contudo a acomodação com os senhores escravos que ele propôs foram aceitas e implementadas pelos britânicos muito antes dos debates de 1920 o elemento anti-escravidão do ethos abolicionista de Freetown tornou-se subserviente ao seu elemento mercantil até 1928 quando o governo legalmente aboliu o sistema o medo de prejuízos financeiros para os interesses coloniais era considerado mais importante do que a erradicação da escravidão interna entre os séculos 18 e 19 o caráter da servidão mudou muito na costa alta da Guiné aqueles que se encontravam em processo de serem tornados escravos os que já se encontravam na condição de escravos encontraram diferentes métodos de se opor à escravidão do ponto de captura aos navios ou às vilas valeram-se de fugas violência quilombos tentando restaurar o sentimento de dignidade e autonomia sobre seus corpos os métodos empregados por suas ações eram diversos e o sucesso não era sempre garantido a consciência social e a maneira como o escravo articulava sua busca pela liberdade por ações além do visível torna difícil reconstruir historicamente este seu sentir o eloquente testemunho de africanos e europeus nos dá perturbadores discernimentos dessa consciência mas não se pode nem ignorar o viés que acompanha nem esquecer que não são as vozes dos escravizados todavia não há dúvida de que as rebeliões e as comunidades livres criadas por aqueles que resistiram à escravidão proporcionaram ponto de atenção para combater a servir opressão e criar uma memória local anti-escravista senhores escravos e mercadores destes consideraram as rebeliões e comunidades de fugitivos como potencialmente destrutivas de todo o complexo escravista e não economizaram esforços para esmargar as rebeliões ou erradicar tais comunidades apesar do múltiplo destino dos escravizados à medida que buscavam a liberdade e reclamavam pelo controle de seu ser foram os escravistas dentro e fora da África os que estavam do lado perdedor da história as mesmas forças históricas que lhes deram superioridade sobre seus semelhantes seres humanos estavam sendo cada vez mais usadas contra si e E aí